Na maioria das capitais brasileiras existe a figura da guarda municipal. Em quase todas 19 cidades, os integrantes utilizam armas de fogo. Em terras do Cerrado, na Florida e Goiânia, os agentes se ajustam com trabucos que podem cuspir fogo. Evidentemente que se espera treinamento, preparo psicológico e muita cautela ao agir dando tiros. As estatísticas são favoráveis à guarda municipal. São raros os casos de abuso e negligência. Mas olho no olho, especialistas que preferem não se identificar apontam a necessidade de uma reciclagem mais constante, com sessões de tiro e outras técnicas para manter a performance. Segundo consta, seja por conta da pandemia ou acomodação, o ritmo necessário se reduziu nos últimos 12 meses. Eis o alerta.